Para celebrar o Dia do Administrador, que aconteceu em 9 de setembro, o curso de administração realizou um evento para os estudantes e os egressos. O mini auditório ficou lotado. Centenas de alunos participaram da comemoração do Dia do Administrador, que contou com palestras e uma mesa redonda para lá de especial com os profissionais desta área. Para nós é uma alegria muito grande trazer para os nossos alunos, convidados, egressos, os nossos alunos que hoje estão aí no mercado, fazendo a diferença, com qualidade, gerando emprego, orientando empresas, desenvolvimento das empresas, que é tão necessária a presença dos administradores. Lohane se formou em 2010 e com mais de 20 anos de carreira, a profissional veio compartilhar a experiência com os acadêmicos de administração. O administrador tem inúmeras opções. Então, ter referências, ter pessoas que já consolidaram sua carreira, que chegaram ao sucesso, que estão realizadas, isso é legal para que eles estejam inspirados para fazer o que tem que ser feito, porque há muito caminho pela frente, e também entendam quais são as possíveis direções. Rodrigo esteve nesta sala há décadas e retornou com uma bagagem enorme de experiências, qualificação e oportunidades que a administração ofereceu para ele quanto profissional. Eu, investindo o meu tempo na faculdade para aprender, eu pude melhorar e ampliar muito mais o meu negócio pela experiência que eu adquiri na administração. E eu brinco, tudo tem que ser administrado, tudo tem que ser gerido. É um curso muito bom, porque ele te dá essa visão ampla, em que toda profissão precisa dessa parte da gestão. Inclusive a nossa vida, ela precisa ser bem gerida. Esse evento de comemoração também será realizado com os acadêmicos do período noturno, trazendo profissionais egressos para compartilhar experiências e mostrar o quão ideal o administrador é para a sociedade. É um momento importante, porque trazemos egressos com sucesso no mercado, e que nossos estudantes possam se espelhar e ver as inúmeras oportunidades que o mercado oferece para a nossa profissão. Obrigado. 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 Obrigado.